Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Você já imaginou o Windows 11, na hora que faz a atualização, você não precisar reiniciar o computador pra poder aplicar as melhorias e as correções? É, isso a gente pode estar recebendo aí no Windows 11 futuramente. Já chegou numa versão da 24H2 do Windows 11. É isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou explicar mais ou menos como que funciona pra vocês e a gente ficar, pra gente poder ficar na expectativa aí, né? Porque pode sim a Microsoft trazer pra mais versões. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Antes eu quero falar pra vocês aí que nós estamos aí com aquela promoção de Black Friday da Caspersky, 70%. É, você não ouviu errado não, 70% de desconto. Mas não é só 70%, meu querido, minha querida. É, porque na hora da compra, entrando pelo meu link, você ganha 70%. Mas na hora da compra, você vai colocar o cupom DPV, tudo maiúsculo, e você vai ganhar aí mais desconto ainda. O link está aí na descrição e vai ficar também no primeiro comentário fixado. Não sei até quando vai essa super promoção. É a melhor promoção da Caspersky de todo ano dela aí. Ela nunca praticou um desconto desse. Mais o link e mais o desconto do meu cupom. Então, sai baratinho, você pode aproveitar e, inclusive, pegar aí pra três dispositivos, pra dois anos. É, porque vale a pena. Então, não perca tempo. O link está aí na descrição. Ou aqui também, através desse QR Code, você pode escanear e já ir direto lá. Usa a câmera do teu celular e vai direto lá pra promoção. Mas vamos falar então, pessoal, sobre a questão aí do Windows. O que acontece? Hoje, né, pra você que utiliza versões normais, quando eu falo versões normais, eu vou incluir a Pro também. Então, a versão Home, a Home, Sango Language, a versão Pro. Vamos considerar essas versões aí as versões normais, apesar da Pro ser um pouco mais avançada, né? Vamos lá de convívio isso aqui. O que acontece? Então, hoje, nós que utilizamos essas versões, quando nós recebemos uma atualização da Microsoft, o que que acontece? Você tem que botar pra atualizar. Então, ele faz lá a atualização, ele baixa a atualização e depois instala a atualização e pede pra você reiniciar a máquina para quê? Para que essas, para que as melhorias, as correções, né, que a atualização ela trouxe sejam aplicadas na sua máquina. Isso é padrão no Windows, tá? Tirando aí o pessoal que usa o Windows Serve. O Windows Serve já está tendo, né, que eles chamam de Hot Patch, que é um tipo de atualização que não precisa reiniciar a máquina. Então, o pessoal que usa aí o Windows Serve, né, em servidores, já passa por isso, que tem dois anos, mais ou menos, que a Microsoft implementou esse método de atualização lá pra eles. E agora, pessoal, segundo aqui o Windows Latest, né, eu vou deixar o link do site aí na descrição pra você ver. Segundo o Windows Latest, eles estão implementando esse sistema de atualização na versão do Windows 11 24 H2 Enterprise, né. Por enquanto, eles não falaram nada a respeito de trazer isso também pra outras versões. Eu, assim, eu penso assim, pessoal, eu acredito que pelo menos aí na versão Pro, eles deveriam, sim, colocar, porque a Pro já é uma versão mais avançada, né, entendeu? Mas, assim, quando o pessoal do Windows Latest questionou a Microsoft, né, a Microsoft a respeito dessa situação, a resposta, assim, eles ficaram meio assim, sabe? Deram uma resposta meio no vazio, entendeu? Eu não disse nem que sim, nem que não, mas existe a possibilidade deles estarem trazendo também esse sistema de atualização para nós, né, que usamos essas versões consideradas normais. Vamos botar assim pra você entender. Aqui a Home, a Home Sangue Language e a versão Pro. Eu acho que deveria trazer, tá? Porque essa questão de você atualizar e não precisar reiniciar a máquina para que essa atualização seja efetuada é uma evolução e é muito maneiro, é muito bacana, tá? Eu não sei a sua opinião. Eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. A Microsoft, ela deve trazer também para essas versões consideradas normais ou deixar só na Enterprise, né, que a Enterprise é uma versão mais, assim, para empresas. E o pessoal do Windows Server já utiliza esse recurso aí, entendeu? Inclusive, você que é usuário do Windows Server, coloque aí também nos comentários como que é você estar utilizando esse recurso. É bom? Adianta bastante? Eu acho que é uma mão na roda, né? Porque você não precisa necessariamente parar o que você está fazendo para reiniciar a máquina para que essas atualizações sejam aplicadas. Então, isso aí, eu acho que o Microsoft, acho que esse aí é o caminho. E deve ser implementado nas outras versões também. Falou? Pessoal, ó, para você que não sabe, nós estamos aí com a parceria com a Amazon. É a Amazon? É parceira aqui do canal. Então, qualquer coisa que você comprar, tem vários produtos que eu coloquei aí, produtos legais e bacanas que estão aí na descrição. Lembrando que a Amazon também está aí em Black Friday. Então, tem várias coisas lá com promoções muito bacanas para vocês. E lembrando que, ainda que você acesse os links aí na descrição, não tenha um produto que você queira, qualquer link desse aí que você entrar, você entrou pelo link aí do, sei lá, estou dando uma indicação de um SSD. Você entrou pelo link do SSD, você vai para a Amazon, né? Então, qualquer coisa que você pesquisa lá, eu quero comprar uma frigideira. Um exemplo. Você vai colocar lá a frigideira. Então, através de você entrar pelo meu link, o que você comprar lá, automaticamente você estará ajudando aqui o canal. Então, é uma grande oportunidade e você não vai pagar nada mais por isso. Beleza? Então, conto com a tua ajuda aí. Lembrando todos, pessoal, que eu vou deixar um vídeo aqui muito bacana, onde eu falei uma coisa muito importante. Se você não assistiu esse vídeo aqui, está aparecendo aqui agora. Assista, porque é muito interessante o que eu falei aí. Falou? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau, 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 tchau.